A Praça Malala, no bairro Fresarim, foi inaugurada com muita alegria, música e descontração. Iniciativa popular que transformou o espaço batizado em homenagem à ativista paquistanesa. Brinquedos, brincadeiras, famílias curtindo e até a novidade da geladeiroteca. A praça também inspirou a mobilização de algumas pessoas pela construção de um hospital do câncer aqui na cidade. O projeto da transformação, ele pretende, em última instância, ter, finalmente, aqui na cidade americana, um hospital voltado para o tratamento oncológico. E ele é da transformação, com o símbolo da borboleta azul, que é da alma, é da parte espiritual, porque nós estamos fazendo uma transformação total. Então, nós partimos do ideal que, ajudando a transformar praças, para levar alegria para crianças e outras pessoas, a gente começa a ter locais que são públicos para a gente usar, para divulgar tudo isso. Porque até chegar a construção do hospital, vai tempo. E a gente vai fazendo já as campanhas preventivas. Bom, eu me inspirei no Tio Gaga e no Parque Vó Palmeira, para poder revitalizar esse espaço. Contei com a ajuda do meu pai, que é vizinho, com amigos e amigas, a maioria mulher e a maioria mãe também. A gente fez um mutirão de fim de semana. E nós pensamos em pneus para construir os brinquedos, para retirar esse material do meio ambiente. E também pintado, fica muito colorido, fica bonito. E pensamos nas garrafas pets também, pensando no meio ambiente, para colocar em volta das árvores, fazer o canteirinho, para proteger, porque algumas mudas ainda são muito pequenas. E também pensamos na geladeiroteca, com opção de livro. Para quem quiser só vir na praça fazer uma leitura também, para ficar à vontade, não precisa necessariamente ter uma criança para poder frequentar o espaço. Estão todos convidados.